Foda-se, esse jogo é uma merda, esse jogo é uma merda, você é que chama pra essa bosta se você quiser, se você quiser, se você quiser, se não quiser não chama nessa merda também que eu tô puto mano, essa porra desse jogo bosta mano, caralho cara, não enche o saco você é que nem chama pra essa merda também, fiquei puto mano. Hum, não entendi, é isso? Galagô e VX ali, tá, eles me viram, vou ficar com eles, vou ficar com eles, tá, VX e Galagô aqui tão vivinho ainda, só tava dando uma olhada, vai que alguém matava ali alguém né mano, vou andar com o Galagô e com o VX mano, porque daí se eu morrer, a não ser que os dois, vou com o Galagô, não, vou com o Galagô sim, eu confio mais nele do que no VX mano. Eu não sei quem que é, eu não sei quem que é. Eu não fiz nada, velho Como assim, velho? Como assim eu? Não, não Pera, pera, pera O VX achou o corpo Manda um abraço, meu príncipe Ô, Nick, boa sorte, mano É assim, velho O começo é assim Quatro pessoas Depois dez Depois você fala Dez Quando você olha Cinquenta E você fala Cinquenta Daí você fala Uau, tenho cem pessoas me assistindo E daí Quando você menos vê Tem trezentas Você fala Não, não é possível E daí você tem Quinhentas pessoas E daí você fala Uau Quinhentas? Nem tem tantas pessoas no mundo E daí você vê Tem oitocentas E você fala Não, é possível isso Uau E daí você fala Mil pessoas Uau E daí é isso E daí Daí você pega vinte mil E daí você fala Uau Da hora, mano É assim, velho Boa sorte aí na Não é assim os TikTok, mano É da hora, velho Da hora pra caralho, mano Eu sabia uma dancinha Aquela Essa daí eu sabia, mano Era bom nela, mano Era bom pra caralho, velho Mas eu esqueci já Como é que é, mano Edu Por que que você botou isso no vídeo, mano? Ai, caralho Agora eu Eu não gosto de ver isso não, cara Eu fico com ânsia, mano Caralho, Edu Por que que você faz isso, cara? Cara, você sabe que eu Uff Tava 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 sem Sem força, mano Vai, time Puta Aí ele meteu, hein 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 Ele chutou o cara Ele chutou o cara Que ia defender, mano Ó Olha Bicudou o cara Que ia defender Yes Finalmente, mano Yes É isso Alguém pra finalizar a play, mano Delícia Agora a gente vai tomar mais um Os caras vão empatar E vão virar, né Todo mundo sabe Que é isso que acontece Ah, mano Você tá me tirando, né Irmão Que você fez Caralho, Edu Por que que você faz isso, cara? Você sabe que eu não curto essas coisas, mano Eu odeio esses bagulho de vômito, mano Eu fico com ânsia, cara Quando eu vejo alguém vomitando, mano Ai Nossa, velho Me dá ânsia, mano Ai, meu olho tá cheio de lágrima, velho Ai, nossa Foi horrível isso Não quero mais ver, não Ai, nossa Ah, ainda bem que foi suave Esse daqui foi safe, mano Não, esse daqui foi safe Nossa, mano Ainda bem que eu falo Fal, morre Por favor Ai, tá bom, mano Eu vou morrer Mas eu já tava com dois fusíveis, tá bom Era só mais um E eu sairia vivo Ah, legal Com o Fal, ele não faz nada Caralho, que susto Eu quero Eu quero Tem como subir aí? Tem, mano O Alan tá nessa direção Ai, caralho O Alan tá falando que o jogo não é de terror Que é meio bosta Cara, mas esses jumpscares não tem muito o que eu fazer, porra Não é minha culpa, caralho Não dá medo Ele só dá susto Por que não dá medo, velho? Eu tô aqui cargando Fala comigo Sai Nessa senhora Como você errou, Sorkoald Relaxa, acontece Acontece Já errei pior Tá tranquilo, mano Você quebra nóis, né, mano O cara é uma arara, velho Deixa eu entrar no Discord, mano Pela madrugada, mano Você com C cedilha, mano Com C cedilha, mano Boa noite, família Boa noite E aí, isso aí é Quem tá pronto pra ganhar, mano? Ou perder? Olha, muito pronto Vambora, mano Vambora O cara mandou um você com C cedilha, cara Porra, quer me desmerecer ainda Falou que eu sou feio, velho Eu não sou feio Eu sou lindo, mano Galaxy, né Esse daqui não é o Galaxy, não Vocês viram que ele tá feliz, mano? Jaguar Rapples 30 Bebe água Não, mano Caralho Me chamaram de Galaxy Foda, velho É, é foda, mano Tá, fica tranquila A gente volta outro dia Tá bom? Você escreveu no caderninho? Eu sei aceitar o número, não Tranquilo Eu sei aceitar o não Ai, porra Caralho Tomar no cu Vai foder, foda Descubra com que tipo de fantasma estamos vivendo Descubra com que tipo de fantasma Detectar um quarto abate de 10 graus Empeça o caça-fantasma com o Cifrixo Capturar uma foto d'água Suja e uma piso Oh, os caras tão muito na maldade, boa Nice Por favor, coloca dentro Por favor, bota essa bola, mano Pelo amor de Deus Ah, mano Mano, não entra, cara Mano Fica só você aqui dentro Eu vou apagar a luz e você começa a conversar com ele, beleza? Caralho, que amigo da hora que você é, mano Beleza, mano Tranquilo, mano É isso mesmo Não, vem, galera Sai daí, galera Sai daí, galera É isso mesmo, mano Sai daí, sai daí Pro Alan tentar conversar com ele sozinho É isso mesmo, mano É isso mesmo, mano Que da hora Nossa, que da hora essa amizade, né? Vai, Eris, que dá aquele jeitinho, mano Nossa senhora, mano Hum, eu pensei que o cara ia errar a bola Mano, eu tô fazendo uns bagulho bizarro agora Olha o que o Nick fez Nossa Que saraga Que salve Meu Deus Pô, que salve foi esse, mano Obrigado hoje, mano O que o Gaspar falou Alan, ligarei pra Cia Pois percebi que você sopra um relacionamento abusivo O Maite te prende pra fora do Pro lado de fora de casa Ele te vigia corrente nos seus pés Meias, tudo faz sentido A equipe logo chegará Ai, meu Deus Encontra uma Não encontrei Tá Pega o caderno e coloque-o dentro da sala onde ele pode estar Se o fantasma utilizar Escreva na última página do seu diário Ai, 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 ai Ai, caralho, calma Não, você não tava pronto pra isso Meu Deus, que horrível, mano Nossa, velho, isso foi horrível Nossa, esse tutorial, caralho Nossa, agora eu fiquei revoltado, mano Mano, não tem culpa se eu pôr o tutorial em uma merda, velho Nesse jogo, mano Etapa 1 Instale uma câmera de vídeo dentro do cômodo Então volte para o caminhão E procure uma orb no monitor Não achei Se você encontrar uma Detalhe Se Isso indica condição Se você encontrar uma Não encontrei Tá Pega o caderno e coloque-o dentro da sala onde ele pode estar Se o fantasma utilizar Escreva na última página do seu diário Tava cansado pra caralho Que a gente foi no mercado Ontem, mano Nossa, ontem foi Meu irmão Ontem o bagulho foi hardcore Meu irmão Pelo amor de Deus, mano Nossa senhora, velho Cansou ontem, mano Daí eu fui dar um relax no Rocket League Pra quê, mano? Essas linhas para a página iniciam um novo Uma nova investigação jornalística Uhum, uhum, yes E eles estão explorando A torre Calada de Talville Calma, Paulo, calma, calma Calma, calma, vamos com calma Calma, Paulo, você errou aí um pouco Isso, isso Calma, o quê? Calma, o Capitão Holt, velho Calma aí, oita E Shroud É, o Shroud é o streamer, mano Caralho, Shroud O cara foi Shrouddad Na escuridão Na atmosfera escura De uma misteriosa desaparência É Juji Kim Juji Kim Juji Kim Juji Kim Juji Kim Com o final de cada Oh my God Oh my God If I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always repping Oh my God My whole life My words been my greatest weapon I know I O Urview Que os filjons Já eu sou Eu sou Eu sou